A Embraer foi absolvida na Justiça Trabalhista de ser responsabilizada pelas dívidas trabalhistas devido a empregado contratado por uma fornecedora de peças. Mais informações com o repórter Alexandre Matula. Oi Matula, boa noite. Boa noite William, boa noite a todos. Bom, em primeira instância, essa empresa que contratou o trabalhador foi condenada a pagar em obrigações trabalhistas cerca de R$ 7 mil, mas a Embraer não, porque não foi possível identificar uma relação trabalhista entre esse ex-empregado prestador de serviços e a Embraer. Essa decisão foi mantida no TRT da 15ª região, Campinas, e aí o trabalhador trouxe este caso para o TST. Aqui o relator do agravo, o ministro Vieira de Mello Filho, fez a distinção entre terceirização, que é quando a empresa fornece a mão de obra ou pessoal para atividade meio da outra empresa e contrato de natureza civil. Era o caso, tratava-se de um contrato de natureza civil em que não há o fornecimento para outra empresa da mão de obra do pessoal e sim da matéria-prima. Portanto, não caberia aplicar a responsabilidade subsidiária à Embraer. A sétima turma aqui do TST manteve por unanimidade a decisão de absolver a Embraer. É com você no estúdio, William. Obrigado, Matula.